MC Tiozinho, 2023, loucuras, loucuras, a humanidade está em plena perversidade, loucuras, loucuras, perversidade, é, tudo a troco de grana, OnlyFans, OnlyFans, MC Tiozinho no Rap Dialogado, tô aqui pra falar pra você de lado a lado, sem medo de errar, não escrevo nada, vem tudo da consciência, sem blá blá blá, sem caô, só pra te alertar, 2023, a loucura aumentou, todo mundo quer grana, todo mundo quer grana, todo mundo quer poder, sem pudor, 2023, falou tô chegando pra chegar, o vírus tá aí, terremotos, o que será que está por vir, o que será que está por vir, do outro lado do mundo muitos choram, o mundo treme, as pessoas sofrem, mas aqui está todo mundo feliz, todo mundo feliz, aí veio futebol, carnaval e abafou tudo, ficou tudo em paz, Ficou tudo em paz, entre aspas, tudo em paz, Ó Senhor, o que está acontecendo, o que está por vir, me eleve, eleve, eleve os meus joelhos no chão, me faça aclamar como cristão, eu lhe peço perdão, tenha pena, tenha compaixão, está difícil demais entender o que está, o que está para acontecer, Poder, grana e ostentação, o temor já não existe mais, o temor já não existe mais, eu estou me sentindo incapaz de entender o que está para acontecer, Senhor, nos proteja, nos traga paz, 2023, será que passa, será que haverá outros mais, e assim, prossegue a humanidade, outros falam, esse cara está ali achando, que ideia louca, não pode ser verdade, eu só vou te falar, o barato está louco, o barato está para acontecer, você está para explodir, para estourar, a humanidade está desvairada, sem controle, totalmente desfriada, um trem sem freio, está difícil de acreditar, está difícil de acreditar, quem é que vai ter o poder, de ouvir e assimilar, de ouvir e assimilar, somente Deus, somente Deus, pode mudar essa história, pode te aliviar, essa confusão na mente, esse descontrole constante, e temente, difícil, línguas diferentes, informações, vindas de outro país, tiktok, kawai, e outras redes sociais, e muito mais, línguas diferentes, tentando te confundir, tentando te confundir, tentando te confundir, e os loucos aplaudem os loucos, tentando te confundir, tentando te confundir,